Agora vamos à previsão da meteorologia para esta quinta-feira. Hoje os pormenores são com o Bruno Café. Olá Bruno, bom dia mais uma vez. Uma ligeira subida ainda hoje das temperaturas, é isso? Das mínimas, no interior norte e centro, sim. De resto as temperaturas muito similares ao dia de ontem. Um dia de céu pouco mulado, com algumas nuvens altas. É este mais ou menos o resumo para o dia de hoje. Vamos ver as imagens de satélite. Podemos então ver que temos ao oeste de Portugal continental um anticiclónico, que está a influenciar o estado do tempo em Portugal continental. Mas também uma depressão em altitude, que traz com ela alguma nobulosidade alta durante o dia de hoje para Portugal continental. No arquipélago de Açores temos a aproximação de uma ondulação frontal com precipitação. Olhando para a região norte. Então temos um dia de céu pouco mulado limpo, temporariamente nublado por nuvens altas. As máximas no interior entre os 24 e os 25 graus. No litoral entre os 20 e os 21 graus. O vento em geral fraco do quadrante norte. Durante a tarde a soprar moderado durante a tarde na faixa costeira ocidental e também nas terras altas. Para a região centro. Também um dia de céu pouco nublado, temporariamente muito nublado por nuvens altas. No interior 28 para Castelo Branco, 27 para Porto Alegre, 30 para Santarém, 21 para a Guarda. No litoral 28 para Lisboa e 22 para Leiria, 24 para Coimbra. Aqui o vento também em geral fraco do quadrante norte durante a tarde a soprar moderado na faixa costeira ocidental e também nas terras altas. Para a região sul. Vamos ver que temos um dia também de céu pouco nublado. As nuvens altas serão agora mais durante o período da manhã, pois gradualmente a tornar-se a diminuir a nebulosidade. Máximas mais elevadas aqui, 31 para Évora e para Beja, 29 para Faro e para Setúbal, 24 para Sines, 27 para Sagres. O vento em geral fraco do quadrante norte a soprar temporariamente do quadrante leste no Algarve. Para a faixa costeira ocidental temos ondas de noroeste com 1 a 2 metros. Na costa sul as ondas serão do quadrante sul inferiores a 1 metro. Olhando para o arquipélago da Madeira, um dia de céu geralmente muito poblado, com alguns períodos de chuva que será em geral fraca e em especial nas vertentes norte, embora também haja a possibilidade de período de chuva fraca ou chuvisco na região do Funchal, onde temos máxima prevista de 17 para Porto Santo. Máxima prevista é de 25. O vento em geral fraco do quadrante leste, gradualmente a tornar-se fraca moderado de nordeste. Estilação marítima de norte com 1 metro ou 1 metro e meio na costa sul as ondas serão do quadrante sul inferiores a 1 metro. Olhando para o arquipélago dos Açores, um dia de céu geralmente muito nublado no grupo ocidental, com períodos de chuva. Nos grupos central e oriental, com períodos de céu muito nublado e alguns aguaceiros, as máximas entre os 23 e os 25 graus, o vento fraco moderado do quadrante sul, mais intenso no grupo ocidental. Em relação à agitação marítima de noroeste com 2 metros, sendo que no grupo ocidental pode chegar até aos 3 metros. Olhando para a Europa, temos então a aproximação de uma superfície frontal às Ilhas Britânicas, com alguma precipitação. Amistadão também com precipitação de 17 graus. Paris com precipitação mais para o final do dia, com 18 graus de máxima. E Madrid com 25 graus e algumas nuvens. Obrigada, Bruno. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.